Música Meu coração, triste e cansado, despedaçado No sofrimento e em tormentas Vivia minha alma e a tempestade Não se acalmava meu coração Rumo perdido e dividido Por um vazio peça perdida E sem destino, distância eterna De um grande amor Jesus me encontrou Jesus me valorizou Jesus O elo perdido encontrei A peça perdida achei O seu grande amor Jesus Para tudo por mim e por ti Jesus Está sempre por perto Jesus O elo perdido achei Para te abençoar mudará Até o universo Jesus Jesus Me encontrou Jesus Jesus Me valorizou Jesus O elo perdido encontrei A peça perdido achei A peça perdida achei O seu grande amor Jesus 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 O elo perdido encontrei Jesus Jesus O elo perdido encontrei Oh, 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 oh